E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Acabei de voltar de... Vocês sabem quem? Eu não preciso explicar, eu tive que aumentar o meu kindness com a Shihaya. Eu só decidi cortar, porque eu já tô fazendo isso há 5 episódios seguidos. E eu achei que seria uma boa se eu não repetisse isso pela sexta vez. Então, é! Eu aumentei o meu kindness com ela, tudo para podermos sair com o Sojiro. E assim a gente vai finalmente fazer o seu Conf Dance nível 4. E é, eu estou preparado, eu tenho o Berif aqui comigo. Vamos passear com o Sojiro. Quem deram, vamos só fazer café mesmo. Na real, ele quer nos ensinar Curry. Então, aliás, ele vai fazer o Curry e a gente vai fazer o café. Tudo bem, dá no mesmo. Eu tô cheia. Wicked Fool, isso não é um musical. Ahn, como estava o Curry, estava? Ele estava delicioso. Eu acho que você vai com ele a noite toda. Ahn, ele tinha o mesmo gosto de quando você se lembra. Uhum. Eu me sinto uma dola agora por não comer ele por todos esses anos. Só por causa do que eu sentia pela minha mãe. Oh, that's right. Ah, é! O primeiro episódio do anime novo que eu quero assistir já tá indo lá essa noite. Eu tenho que ir logo lá ver. Ahn, ver se olha pra onde anda, pelo menos. Você quase acertou um pote da última vez que nós estávamos andando por aí. Bem, você bateu com o mendinho no armário. E daí? Ah, droga. Já vai começar. Quem nunca bateu com o mendinho no armário? Ahn, dane-se, tchau. Até mais, Surtaba. Cara. Ela achou delicioso o curry, huh? Mas, enquanto você... Eu diria que eu estou viciado nele, se eu tivesse provado na vida real. Infelizmente não foi o caso, mas... Eu acho que você tem um bom gosto pra dizer que você está viciado por um curry que é tão delicioso assim. Agora, tem uma coisa que você deveria saber. Sente-se, eu vou fazer um café pra você. Uh-oh. Yeah. Você se lembra de quando eu falei que a receita do curry foi desenvolvida por um gênio da ciência? Você talvez já tenha percebido, mas... Esse gênio era a mãe da Futaba. A Wakaba. Em outras palavras, esse curry é a última conexão que a Futaba tem com a sua mãe. Quando eu conheci a Wakaba, na época que eu estava trabalhando no governo, ela... Era bem complicada. Eu vou te falar. A lógica reinava no lugar das emoções para ela. E ela ainda tinha um... Um cérebro que ia além do cérebro que nós conhecemos como humanos. Ela era muito esperta, foi o que eu quis dizer. Eu achei que as minhas cantadas iriam funcionar, porque elas são as melhores da cidade, mas... Pobrezinho de mim. Ela não era normal, então? Você pode imaginar que ela é como uma versão da Futaba. Uma versão mais adulta dela, claro. Era complicado, então. Era quase impossível acompanhar o raciocínio dela. E eu uso a missão de idiotas também. Nós passamos a maior parte do nosso tempo ir atrás de coisas que nós não conseguimos conquistar. A Wakaba me rejeitou o tempo inteiro. Mas então, teve uma vez que eu consegui surpreender ela. Uh, Sojiro! E foi quando eu dei a ela o meu prato de curry caseiro. No dia seguinte, ela veio me perguntando tudo sobre os ingredientes e como que eu cozinhava aquilo. Então, alguns dias depois, ela me veio com uma melhora científica na sua versão da receita. Era incrível. Ela tinha usado meu curry como base, mas... Estava mil vezes melhor do que qualquer coisa que eu faria. Desde então, o curry virou a especialidade da Wakaba. E então, a Futaba continuou crescendo e... Comendo e amando aquele curry. Mas então, depois do acidez da Wakaba, a Futaba parou de comer ele completamente. Só o sabor já fazia ela se lembrar da dor. Eu li que até o cheiro pode te fazer trazer memórias de volta também. Mas aquele curry era o único ponto de conexão que eu tinha com a Futaba. É por isso que quando eu peguei ela pra cuidar, eu jurei continuar com a receita até o dia que ela pudesse comê-lo de novo. Cara, incrível. É, eu senti que um grande peso nas minhas costas foi solto depois que ela disse que estava delicioso. Toda a ideia de fermentar ele aqui foi graças à ideia que a Wakaba teve pra melhorá-lo. Ah, por isso esses troços esquisitos! Embora ela parecesse introvertida, ela prestava bastante atenção nas pessoas à sua volta. Eu nunca tinha nem sequer dito sobre o meu café e só de olhar pra mim, ela disse que eu gostava disso. Ah! Corre, sua joelha é louca! Foi isso que me fez perceber que ela era areia demais pro meu caminhão. Não. Não é como se eu tivesse alguma chance com ela desde o começo, mas... Ela já tinha Futaba, afinal de contas. Isso pode ser um velho curry qualquer pra uma pessoa, mas... Tem muitas histórias e emoções dentro dele. Então... Apenas... Continue a tradição. Ele confiou o curry da Wakaba pra gente. Meu Deus, eu finalmente tenho a receita do curry do chefe. Ainda não é o café, mas já tamo indo lá. Ah, legal. Já chega por hoje à noite. As coisas tão ficando meio... Melosas aqui. A futaba tá me esperando em casa também, então... É melhor eu ir logo. O resto é em você. É se limpar tudo antes de ir pra cama, entendeu? Mano, eu amo dublar o Sojiru. A voz dele é tão legal. Essa voz mais... Morta e arrotada dele. Eu não sei. Eu gosto dessa voz. Ai, ai, Sojiru. Isso é incrível, cara. Ah, e falando nele... Eu acho que você sabe que ela precisa de uma dieta balanceada, não é, Sojiru? Esse é o problema. A futaba não tá em fase de crescimento. Eu vou restriure-la com algumas coisas, mas ela precisa continuar comendo de forma balanceada. Ela precisa das suas vitaminas, que o curry não tem. Mas, cara, a expressão não consta da futaba quando ela deu aquela primeira mordida. Ah, a perda esqueça. Talvez eu vou colocar algumas restrições no curry. E também vou botar alguns vegetais aqui, ali nido também. Bom, acho que cozinhar pode ser mesmo um desafio. E uma tarefa feita com amor. Ah, droga, olha só pra mim. Eu vejo você outra hora. Não é mais? Tchau, tchau, Sojiru. Cara, ele é o melhor. Tchau, tchau. Você parece diferente. Oh, sim. Obrigado por o café da última vez. É um café maravilhoso. Eu não me relaxei muito em um tempo. É bom dizer que você diz. Especialmente recentemente, já parece que eu me amei por aqueles que apoiam os fãs de fãs. De qualquer forma... Parece que sua escola está em problema. A mídia está reportando que toda a escola estava envolvida no cover-up sobre aquele professor de gym. Esses estudantes inforçados foram feitos. Tudo porque os adultos valiam suas próprias conveniências. Isso é desculpe. Não importa o motivo. Deixe-me saber se você precisa de alguma coisa. Eu vou fazer o meu melhor para que o caso se feche rápido. Eu acho que a última pessoa que eu chamaria para resolver os meus problemas seria você, a Cat. Isso no mínimo me traria mais problemas e... Ai meu Deus, são estudantes da Shujin. Eu li sobre eles numa revista. Os terrores da escola. A instituição está recobrindo tudo. Parece que a administração está passando pano para os professores abusivos. É tão difícil de acreditar. O diretor disse que não sabia que estava acontecendo. Estamos falando de crianças aqui. pessoas como ele deveriam ser os primeiros a serem culpados. Eu não gosto de como isso está saindo. Estamos com uma má reputação na Shujin, mas... Não é para a gente, pelo menos. É para os professores. Oi, Rild. Eu acho que... Você viu aquela ad na trem? É que a mídia vai voltar para a nossa escola. A colaboração e a principal da Shujin Academy. Onde os fãs dos fãs do primeiro aparecem. É uma grande coisa já. Eu me pergunto, o que vai acontecer agora? Eu me pergunto agora. De qualquer forma, nós fizemos a escolha para ir para os grandes objetivos. A todos os que eu vou, as pessoas estão falando sobre nós. Eu me pergunto agora. Eu me pergunto agora. Eu me pergunto agora. Eu me pergunto agora. Essa garota agora... Você acha que ela estava bem? Os fãs dos fãs dos fãs estão agora. Então, eu me pergunto se eu tive uma oportunidade... Se eu me perguntasse ela? Isso é difícil que eu não posso dizer que eu realmente sou um fãs dos fãs dos fãs dos fãs. Você fez isso também, Tietchan? A whole cover-up coisa? Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo sobre isso também. Mesmo que a polícia te perguntasse alguma coisa, você não deveria fazer comentários irresponsáveis com eles. Sério, por que isso continua acontecendo? Todos os meus irmãos vão me chamar de novo. Oh, o tempo perfeito. Eu acho que você já disse isso. Mas é sobre a jornada de jornada. Você sabe como a polícia está chegando para a jornada de jornada de jornada de jornada? Você sabe como a polícia voltou para a jornada de jornada de jornada de jornada de jornada? Então, um número de fãs dos fãs dos fãs vão ser chamados para perguntar... E esse dia apenas acontece com a jornada de jornada de jornada de jornada. Sim, eu me pergunto. Isso aconteceu na jornada de jornada de jornada de jornada. Mas o plano é terreno de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada. Eu me pergunto isso para você, Nijima-san, mas vamos estar contando com você. O que? Você sabe, muitas das jornadas de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada de jornada. Você deve ter suas mãos fulles com os exames de jornada de jornada, mas eu acho que você vai estar bem com os gradeses. Não se preocupe, vai ter mais pessoas mais que você. Se isso é o caso, muito bem. Realmente? Oh, graças a Deus! Eu vou passar essa notícia, então. Eu acho que isso funciona. Você pode ir para ficar? Não, não. Não, não. Você tem que esconder essa hora, ok? A Mídia está em cima de nós, professores, já há um tempo, mas... Vocês não precisam se preocupar com nada. Vai tudo continuar, como de costume. Eu soube que a escola tava brincando de pique-esconde. Eles e os professores estão envolvidos no escândalo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você realmente acha que eu tenho esse poder? Tá legal, chega de bate-papo. Se vocês estiverem preocupados, vocês podem ir lá falar com o conselheiro. A partir de hoje, nós teremos o Dr. Maruki atendendo a vocês também. Então, se tiverem apuros em alguma coisa, não deixem de falar com ele. Ai, céus. Se o novo semestre mal começou e as escolas já estão ficando loucas. É pesado. A escola tá completamente o oposto dos Phantom Thieves aqui. Parece que nós estamos brilhando agora, enquanto eles são os vilões da parada. Vocês viram? Aqui a gente apareceu nos rankings. Talvez seja por causa dos seus comentários negativos feitos sobre nós. Eu acho que sim. Cara, isso tá ficando maneiro. Eu vou ser sincero. Eu me sinto mal pelo Ocate. Ele... É o trabalho dele, sabe? Qual é, cara? Você não tem que se sentir mal por um bastardo daqueles. Falando nisso. Como que tem as coisas de uma conta, você conseguiu acessar as informações da sua irmã? Eu acho que ela tá meio ocupada. Ela não parou em casa até agora. Isso é definitivamente um problema. O que a gente faz, então? Não dá pra fazer nada se a gente não tem essas informações. Ah... Podemos continuar estudando? Não me apresse, tá legal? Eu... Já disse. Eu consigo. Mais importante. Todo mundo na escola tá... Bem aflito com a matéria que sai no jornal. Por favor, tome cuidado pra não se destacar, tudo bem? Relaxa, você não tem que dizer isso duas vezes. É. Talvez três pro Ryuji. Oi, cara. Presta atenção, eu vou tacar um giz e errar bem na sua cara. Essa não, eu errei. Incrível, eu sei. Infelizmente a gente vai ganhar Charm aqui. Não é mais uma necessidade nossa, mas... Podia dar pra converter isso em outra coisa. Seria incrível, não é? Seria demais. Bom, pelo menos no próximo episódio nós vamos upar o nosso kindness. Pelo menos se tudo correr como esperado. Bom, eu acho que temos um tempinho pra ser com as pessoas. É o que nós temos que fazer hoje. Olá, Yoshizawa. Olá, senpai. Você se lembra do nosso acordo, não é? De que eu supostamente te ajudaria com o seu treinamento físico. Ah, então, você acha que podemos fazer isso na semana que vem? Eu vou fazer um treinamento de campo, então... Eu não vou estar no Japão por um tempo. Ah, claro. Eu também vou estar no Havaí. Hã? Ah, é verdade. É o passeio do pessoal no segundo ano. É na próxima semana também. Ai, que coincidência. Nós... Nós dois vamos estar fora do país, então, na mesma hora. Ok, então... O treino fica pra outra hora. Aproveite a viagem, seu pai. Tchau, tchau. Ela não me chamou de senpai, mas eu quis adicionar isso, porque eu acho muito fofo nela. Bom, vamos... Vamos agora para Shibuya, porque eu tenho assuntos inacabados por lá. Nós temos que comprar algumas coisas, que fazer outras coisas também. Primeiro, eu quero pegar todos os livros que nós não compramos agora, porque eles foram liberados para nós recentemente. E... É... Estamos ficando com a grana curta, mas ainda assim temos que comprar mais coisinhas. Na verdade, agora eu vou para Akihabara, para poder comprar umas pecinhas de computador aqui. Nós vamos precisar muito em breve também. Eu não sei se o meu dinheiro vai dar para tudo que eu vou comprar. Mas aí a gente tenta. Cara, esse lugar... Oi, é tão maneiro! Eu mal vejo a hora de poder explorar isso daqui melhor. E talvez um dia pessoalmente, quem sabe? Mas... Eu ainda vou mostrar esse lugar aqui melhor para vocês em breve. Agora, eu só tenho a intenção de comprar uma peça de computador para poder... Ai meu Deus, a gente... Barely conseguiu o dinheiro que eu precisava. Mas eu ainda tenho mais uma coisa que eu tenho que comprar aí. Eu infelizmente vou ter que ir na Velvet Room para poder... Aliás, eu vou ter que ir em Shibuya para poder vender coisas e conseguir dinheiro. Não vai dar para a gente viver com o nosso salário atual, pessoal. É uma pena. Com esse dinheiro daria para comprar o que eu preciso. Mas eu infelizmente vou precisar de um Persona no meu compêndio. Aliás, na minha equipe para poder fazer o Confidence ainda mais tarde. Esse Persona não vai ser tão barato assim. Então, é... Infelizmente não deu. Tive que vender as coisas. Foi uma missão que durou um episódio, mas... Valeu a pena. Nós fomos até o nosso limite aqui. Enfim, vamos agora para Young and I, porque lá é onde tem a última coisa que precisamos comprar. Aqui na Backstreet mesmo. Vocês devem se lembrar que tem uma lojinha de coisas usadas bem aqui com esse senhor. Então, tem um novo item aqui que ele está vendendo, que é o notebook quebrado. Com apenas 500 ienes. Isso dá 5 dólares. Que dá 25 reais. Não sei vocês, mas... É um notebook bem barato, na minha opinião. Bom, eu acho que agora eu tenho tudo o que eu preciso. Não, eu não precisava disso para agora urgentemente, mas... Eu já queria ter comigo, para o futuro. E agora eu só vou na Valer's Room, para poder pegar um personagem de marcando específica para o próximo Confident. Sim. Sim. Esse lugar não parece ter mudado nem um pouco. É... Ah, digo... Eu não sei o que faz você querer voltar aqui agora, depois de tudo o que aconteceu. Se você tem coragem ou não, mas... É... Esse lugar... É bem nostálgico, eu diria. De fato, eu... Não venho aqui desde que eu me mudei. A verdade é que... Independente dos meus esforços... Eu ainda não consegui chegar próximo sequer de entender os sentimentos do coração. Tal bloqueio artístico nunca foi um problema enquanto eu estava pintando aqui neste lugar. Como você sabe, eu... Passei uma boa parte da minha infância e da minha juventude neste lugar. É por isso que viemos para cá agora. Eu gostaria de reavaliar o que eu ainda sinto por este lugar. Vindo até aqui, eu... Talvez possa... Lembrar da paixão que eu tinha na arte quando eu morava aqui. A paixão que eu tinha de ir em busca da verdadeira beleza. Antes de descobrir a real natureza do Matarami. Hã? Ela não está abrindo. Não. Eu lembro de ter destrancado ela. Como poderia ser? Mas como? A porta ficou emperrada. Suponho que seja uma porta velha. Ela deve ter começado a enferrujar, mesmo com eu ser do único pupilo daqui. Parece que ela finalmente quebrou. Ah, talvez a gente consiga arrumar isso. Não. Não é uma má ideia, mas... Eu temo que eu não seja o dono da casa. Eu não posso chamar, então, o cara da tranca, sabe? Aquele cara lá. Eu queria poder arrumar o mesmo, mas... Eu tenho problemas com mecanismos complexos como esse. Eu não tenho as habilidades e o jeito para mexer neles. Talvez eu tenha, porque eu mexo em lockpicks o tempo inteiro. Jack, será que você consegue arrumar isso? Você nunca para de me surpreender. Para de me bajular para conseguir o que quer. É aí, tá. Fiz. Só porque você me bajulou, mas... Para. Parece que a polícia confiscou tudo no fim das contas. Sabe, eu vivia aqui há não muito tempo atrás e... Ainda assim, parece um lugar tão distante do meu atual. Estar aqui me traz muitas lembranças. Sempre que eu me comportava mal, eu era posto para ficar sentado no canto. Sem poder fazer nada, além de olhar para a parede. Ah, e... Ali ficava, distante de livros. Elas eram repletas de... Enormes livros. Do que mais seria isso que... Também tinha alguns livros de arte, na maioria deles. Mas... Tinham alguns mangás que... Nós colocávamos ali no meio também. De vez em quando, quando tínhamos algum tempo para descansar das artes... Eu me escondia para lê-los. Aqui era também onde nós nos reuníamos para comer, quando esse lugar tinha mais pupilos. Você sei, particularmente... Gostava de comidas bem salgadas, então... Ah... Ah... Eu não sei... O que eu estou dizendo. Por que eu ainda o trato como se fosse o meu mentor? Quanto tempo mais eu irei deixá-lo controlar a minha vida? Ah... Você tá legal, cara. Você não parece bem. Sim. Eu peço desculpas. A verdade é que... Eu me acostumei a pintar neste quarto. E eu simplesmente... Fazia isso pelo prazer da pintura. Não importa como eu via o assunto... As minhas mãos se moviam por conta própria para poder capturar a sua essência. Mas naquela época... Eu apenas via com a beleza superficial do mundo. Eu não conseguia capturar o que tinha por trás daquilo. Depois de descobrir a verdade por trás das ações do Madarami... Tudo mudou para mim. Eu me esforcei para batalhar contra aqueles terríveis pensamentos depois do que eu vi. E tentei mostrar o meu talento para os que estavam zombando de mim. Ele diz... Naquela exibição, não é? Eu precisava fazer o que fosse necessário para poder validar o meu trabalho artístico. E no meio dessa busca, por sentido... A escuridão tomou controle de mim. E no fim das contas, eu... Comecei a emular todo o sentimento de desprezo que eu tinha pelo Madarami. Sabe... O chefe me disse uma coisa muito interessante quando eu estava lá com vocês numa outra noite no Leblanc. Só uma das mil vezes que eu estava lá no Leblanc sem você saber porque eu precisava de lugar para dormir. Ele disse que... Não acreditava que o Madarami se apossou de mim apenas pelas minhas habilidades. Suponho que agora que eu estou pensando nisso... Não há jeito de saber se... Isso era realmente verdade ou não. Jack... Por que você acha que o Madarami me acolheu para cá? Eu sinto muito... Eu acho que eu não sei te dizer por que eu não conhecia ele tão bem assim. É... Eu acho que te entendo. Esse deve ser o tipo de coisa que apenas o Madarami saiba responder. Embora talvez nem ele saiba. Mesmo após descobrir a terrível natureza de sua personalidade... Uma parte de mim ainda acredita no meu antigo mentor. Eu simplesmente não consigo acreditar que ele era completamente diferente do que era apresentado para mim. Essa casa humilde e aquele palo sem repugnante. O gentil professor e o artista diabólico que enganava seus alunos. Isso ainda parece algo que... O meu coração não encontra uma explicação. Olá? Tem alguém aí? Eu estou entrando. Será que a polícia... Jack, depressa! Temos que fugir! Ah, eu... Estava me perguntando quem é que estava aqui. Você é... O homem da exibição? De fato. Obrigado por aquela conversa naquele dia. Mas importante... O que você faz aqui? Eu não pude não reparar que a porta estava aberta, então... Eu quis passar aqui enquanto estava voltando do trabalho. Será que você já parou de fraquejar? Como que você? Eu sei bastante sobre você, Yusuke. Você fez o seu nome desde tudo aquilo que aconteceu sobre o quadro da Sayuri. Pera, o que ele sabe sobre o quadro? Mas aquele quadro, a exibição era... Um pouco diferente daquilo. Você começou a tentar novos estilos. Ah, ele não sabe da história inteira. Não conta pra ele. Se você quiser, eu... Posso te dar um conselho. Oi? Materiais, temas e etc. Você parece que poderia... Precisar de uma mãozinha agora com isso. Patrocínio? Eu... A maioria dos seus quadros foram feitos enquanto você morava ainda nessa residência, não é? Você atualmente não tem ninguém para te promover o que você precisa para voltar à ativa. Então, por favor, fica o meu cartão. Eu invisto em vários nomes de jovens promissores na arte, Yusuke. Uuuh! Hashtag Ed? Diretor de... Da Fundação Japonesa de Arte? Mas... Por que você me escolheu? Você me criticou tão duramente na exibição? É porque eu sinto que você tem talento. Agora... A minha fundação pode te promover o ambiente necessário para você poder focar nos seus talentos artísticos. Ele não estava na escola de arte? Ah... Se esse estilo de vida te interessa, você pode falar comigo mais tarde se quiser. Enquanto a hoje, eu tenho negócios para fazer, então. Eu espero falar com você em breve. Tchau, tchau. Uiu! Uma fundação para apoio artístico na arte japonesa. A minha oportunidade finalmente deve ter chegado. E isso é tudo graças a você por abrir as portas para mim. Parece que você e a sorte andam juntos um ao outro. Você tem o meu agradecimento, líder. Cara, que bom! Ainda nem é o fim do Covdust, mas o Yusuke já está tão feliz. Eu estou muito feliz por ele também. Ele merece tanto. Tudo bem. Bem, com isso, alcançamos o nível 6 de Emperor. Nice! É melhor eu ir indo agora. Eu gostaria de... Pensar um pouco nisso. Adeus. Tchau, tchau. Aproveita a oferta. Não vai perder o cartão. Não vai perder o cartão. Eu sinto muito, Jack. Eu perdi totalmente a compostura hoje. As minhas emoções naquela casa ainda permanecem desde o dia que eu saí de lá. E eu acho que é uma coisa boa que eu percebi isso tudo. Falando nisso, aquele senhor, o Kawanabe, não era? O que você achou dele? Ah, ele era maneiro. Ele era muito maneiro. Eu não fazia ideia de que ele era o diretor de um programa de apoio artístico. Ele com certeza causou um bom impacto para mim. Ele ainda apontou meus pontos fracos. Ele com certeza é um indivíduo especial. Sendo alguém que não tem uma casa ou patrocínios para material, eu não poderia querer nada melhor. Além disso, eu pude encontrar um caminho para poder superar o meu fraquejamento. E eu posso finalmente focar na arte. Nesse caso, isso merece um pensamento a sério. Eu estou muito, muito feliz pelo Yusuke. De verdade, cara. Um cara tão legal que merece tanto. Finalmente está sendo reconhecido. Mas... E aí, Sojuro? O que você está falando? Não está prestando atenção. É... Whatever. E aí, você conseguiu alguma informação já? Não, a... Minha irmã ainda não chegou em casa. Cara! Ela está tão culpada, sim. Provavelmente é por culpa nossa. Então, a... Se ainda quer continuar com isso... Sim. Eu consigo. Espera. Eu recebi uma mensagem. Oh, parece que ela está vindo para casa hoje. Beleza. Finalmente, então está na hora. Meu coração não para de bater. Certifique-se de tomar cuidado, tudo bem? Você consegue uma coisa. Só toma cuidado mesmo. Entendido. Eu aviso qualquer coisa. Ela só tem que ser forte e torcer para sair e não descobrir nada. Bom, eu acho que podemos deixar a parte difícil com ela e fazer as palavras cruzadas, que é a melhor parte do dia. Qual é a palavra de hoje? Qual é a palavra de hoje? Hum... Um lugar relacionado com calor. Sensações físicas. Aquela paradinha havaiana, né? Aquele colar e... Fruta de palmeira. Hum... Vacation cab... Não, a gente já teve vacation. Island. É a ilha havaiana. É a ilha havaiana. É um lugar que faz calor, que tem a ver com o Havaí. O Havaí é uma ilha. Só pode ser Island. Tem todas as letras, né? Tem todas as... N... E o D? Não tem D. Aqui! Ah! Ahá! Easy peasy. Ilha. Ilhas de calor são áreas muito mais quentes do que o que está em sua volta. Eles são resultados da água baixa retendo em uma temperatura alta. E quando está acima de 25 graus Celsius, é Natsubi, que é Summer, é Verão. E quando está acima de 30 graus, é Manatsubi, que é Meio do Verão. E quando está acima de 30, é Moshobi, que é Muito Quente. Eu não entendi bosta nenhuma de Meio do Verão e tal. É mais ou menos quente, é. Provavelmente, porque está falando da época... Quer dizer, é muito mais quente porque está falando da época do verão. No pico do verão, no meio do verão. É quando geralmente fica mais quente do que nunca. Mas enfim, conseguimos o nosso knowledge de cada dia. E agora, nós vamos para Akihabara. Porque tem uma pessoa lá que nós temos que ver. E sim, vocês não esperavam por isso, não é? O Mishima aqui. Ele geralmente fica em xíndico, mas quando liberamos esse lugar, aquele otaku tinha que vir para cá. Pera, aquilo... Aquilo no monitor era, I guess. A Rissi eu sabia que tinha, mas... Cala a boca, Mishima. Ah, ali. Ah, não. What the fuck? Ok, deixa para lá. Eu acho que é muito tempo sentindo saudade de Persona 3. Ah, eu estou sem Persona do amiguinho aqui, eu nem preciso atenção. Não, eu estou com ele aqui. Eu não estava prestando atenção no diálogo, então eu não quis arriscar começar uma conversa com ele. E está sem o Persona. Bom, é, mas não manda o diálogo de qualquer jeito de que eu estou ou não com o Persona. Bom, vamos lá. Mishima, eu e você. Confident, here we go. Saco. Eu tenho informações novas para você. Deixa eu olhar para os lados para ver se não tem ninguém espionando. É sobre o próximo alvo dos Phantom Thieves. Ai, meu Deus. E esse é dos grandes. Vai, desembucha. Eu sabia que você ia ficar animado, mas... É bom não me apressar. Tá bom, tem ninguém te apressando. Esse cara aqui. Ele é um jovem ator que ficou popular bem rápido ultimamente. Estou falando da Cat. Ele não é um ator, mas... Ele é muito bom atuando. E tem uma ótima habilidade de conversação. Ele é... Aparece em todos os comerciais que eu vejo. Se você conseguir mudar o coração dele, todo mundo vai ter que prestar atenção nos Phantom Thieves. Tá, e por que eu mudaria? Ele tem que estar fazendo alguma coisa obscura. Eu sei disso. Ele não pode ser famoso e ser bonzinho. Isso é impossível. E não. Eu não estou dizendo isso só porque eu tenho inveja dele. Hum. Eu soube de um rumor de que uma idol famosa caiu nas suas garras. Você tem que agir. Pelos seus fãs. E não é que eu quero conhecer essa idol também, mas se quiser me passar o número dela depois de resgatá-la, eu aceito. Ah... Então, Mishima. Os rumores podem estar errados. Eu sou alvo de um rumor errado. Não. Esse tem que ser um cara malfeitor do entretenimento da indústria, do entretenimento da indústria. De qualquer forma. Não é o seu trabalho ouvir o desejo do público. Você tem que mudar o coração dele. Oi? Mishima, você está meio abusado hoje. Digo. Essa seria a publicidade incrível para vocês. Então, o que você acha dessa tática, hã? Eu não sou um ótimo produtor ou administrador de vocês. Apenas aguarde. Eu vou fazer os fetos de entrar no mapa. Você vai praticamente voar em pedidos. Mas eu não quero isso. Era para você estar cuidando dos pedidos, Mishima. Ele está bem empolgado, cara. Que saco. Oh, well. Bom, nível 6. Faltam 4 para acabar com esse sofrimento. É isso aí. Eu sou o famoso produtor dos Phantom Thieves. Quer dizer, dos famosos Phantom Thieves eu sou só o produtor. Eu não sou chato. E nenhum zero. Ei, pega o seu telefone aí. É? Ok. O que a gente está fazendo? Eu acabei de enviar as informações daquele ator. Ai, meu Deus. Por quê? Relaxa. Esse pedido vai aumentar muito a sua popularidade. Eu prometo. Afinal de contas, eu sou a única razão pela qual vocês entraram no mapa, não é? É. Bom trabalho, Mishima. Eu tenho que bajular ele se eu quiser mais pontos. É. É tudo graças a mim. Os Phantom Thieves tiveram sucesso graças a mim. E os Phantom Thieves estão mudando o mundo. Isso significa que eu sou responsável pela mudança do mundo. Quer dizer que eu não sou um zero. Vê se checa as informações que eu mandei pra você, tá bom? Eu te mando mais coisas se eu descobrir mais detalhes. Esquisito, Mishima. Parece que você está ocupado. Eu estou listando o evidência que foi levado para o custo. É uma coisa que qualquer part-timer pode fazer. Eu não tenho tempo para gastar em algo assim. Eu senti que a minha irritação apareceria na minha face na oficina, então... Eu trouxe isso para casa. Desculpa de ouvir. O caso do Phantom Thieves não é tão fácil que eu poderia procurar isso em meu tempo. A mídia continua fazendo um risco sobre isso, então as pessoas estão se preocupadas quando nós fazemos inquireis. Por que eu não consegui fazer nada de um homem que parece que tem intel. Eu até tento de afastá-lo. O que eu fiz foi perguntar-lo um pouco pesado. Oh, eu quase esqueci. Eu vou ir em uma jornada de escola começando na semana. As faculdade do professor estão sendo questionadas, então eu vou ir em suas mãos. Parece bom para mim. A escola vai te dar para isso. Isso não vai chegar em uma forma de exames de entrada, vai? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso estudar. Ok. Eu acho que eu vou fazer isso. Oh, Makoto? Sim? Eu quero mudar minha pílula. Eu já comprei um novo novo. É na pílula. Obrigado. Certo. Não há jeito! Isso foi rápido! Eu não estou realmente no mood para relaxar na pílula. É tão perto de ser feito, também. Oh, assiste! O que é isso? Eu comprei um novo pílula. É na mesma pílula. Então, você gostaria de colocar na pílula? Não. Sim! Essa cena vai render umas imagens para o meu Twitter. Arroba reteu isso, por sinal. Eu consegui. Uhul! É! Parabéns! Boa! O que você está falando? Por que você me acordou assim tão cedo? Eu consegui as informações do computador da minha irmã. Bom, trabalho uma que outra, como se eu já não tivesse visto, né? Com o meu olho mágico, mas... Eu não tenho certeza se eu fiz correto, mas... Oh, eu mal vejo a hora! Me dá, me dá, me dá, me dá! Eu tenho que ir para a escola agora. Ah, é verdade. Foi mal. Então, traz depois quando você voltar, tá legal? E eu vou te punir se você se atrasar. Parece que foi bem. Eu me pergunto o que vamos encontrar. Oh, antes disso, nós devemos ir para a escola. Ah, é mesmo. Tem isso, escola, né? Estudar para ter um futuro sendo melhor. Alguém aqui imagina como pode ser o Jack no futuro. Tipo, no que ele vai trabalhar. Eu só consigo ver ele trabalhando, Blanc. Eu não sei. Olha esse toqueiro ali embaixo vindo. Eu não estou nem prestando atenção. Eu mal consigo imaginar que os Fatal Thieves vão atrás de pessoas que não são podres. Tenho certeza que os professores sabiam. De todo mundo que merece uma mudança de coração. É, mas... E quanto a toda a bagunça que está acontecendo no nosso passeio da escola? Talvez nós devessemos esperar até lá. Ah, não, é verdade, eu passei da escola daqui a pouco também. Espera, é domingo, segunda, terça, quatro... Faltam quatro dias. Oh, yes. Ah, na semana que vem, vocês terão a viagem de escola que estão tão ansiosos para... Então, já estão se preparando? Seu destino não é nada mais, nada menos do que o Havaí. Espero que seus passapostes não tenham expirado. Hehehe. Vocês estarão indo nessa quarta-feira, então não tem tempo para tirar um novo. De qualquer forma, tenho certeza que vocês vão gostar do que verão lá pelo Havaí. Agora, Turner. Veja esta figura com bastante calma. Sei lá, whatever. Esse é o Rei Kamehameha. E não, não é de Dragon Ball. Mas ele é o fundador do Havaí. Cada mão dessa famosa estátua representa uma coisa, mas... Você sabe o que a mão direita representa? Ah, ok, calma. Eu não lembro se eles vão falar isso depois. Eu não lembro exatamente qual era a linha de texto dele depois, mas... Esse não é o cara que fundou o Havaí. Essa estátua tem uma história por trás que, se ele não explicar, eu explico depois. Mas representa a prosperidade, a mão direita dele. É isso aí. A mão direita representa a prosperidade da Havaí. Ele vai falar. E a lança na mão esquerda representa a paz. E só uma curiosidade. Parece que essa estátua não é do Rei Kamehameha. Ah, bom. Depois que a morte do Rei Kamehameha chegou, um outro rei pediu para fazer uma estátua usando um garoto da corte como modelo. É. E não, não era o Goku, pessoal. Paz, men. Mas conseguimos aceitar a pergunta aí. Isso não vai aumentar a nossa knowledge, infelizmente. Somos perto de aumentar ele também, mas ainda falta um pouquinho, um empurrãozinho a mais. Que... Eu não sei se eu vou dar ele ainda hoje. Eu não vou dar ele ainda hoje. Eu tenho planos para hoje e para amanhã. Eu já tenho tudo calculado. Eu vou primeiro aumentar o meu Kamehameha no próximo episódio. Mas até lá. Vamos só descobrir o que tinha no pendrive da açaí. Aqui você está. Eu acho que eu fiz isso certo. Deixem-se para mim. Uau, você pegou todos esses? São eles para o Hávai? Se nós vamos ficar em baixo, nós podemos gostar disso. Ah, olha essa! Um gigante-se-turtle-se-se-se-se-ing no algum pão. Vamos, comida é mais importante do que algum pão. Você realmente não encontra o steak tão grande e alto em Japão. E também, mahi-mahi? É isso um tipo de peixe? Eu acho que é bom. Parece que é a temporada para as escolas em todo o mundo. Nós também vamos para a nossa escolas. Sim? Onde vocês vão? Eu acho que é Los Angeles. Eu acho que você quer ir em algum lugar como Niko ou Nara. Qualquer lugar é acessível. Afinal, os minerales que usaram para a arte japonesa foram originalmente importados. Hávaii e Los Angeles, huh? Onde você quer ir? Onde você quer ir? O que país é isso? Nosso lugar. Espera, você está preocupado de avanças? Então, nós não vamos ver os outros por um tempo. Nós vamos ter certeza de comprar um souvenir para você. Oh, aqui vem alguns dados interessantes. Isso é apenas de uma vista rápida, mas diz que é perpetrado e conectado. Significa que as escolas mentais são coincidências. Que isso é um caso com um culpito atrás dele. Na verdade, não é só sobre as pessoas que estão com os escolas. Parece que ela está inferindo que as escolas de desconexão são conectadas ao mesmo caso. Não é só isso, mas você é incrível como sempre, Futaba. Eu acho que é chamada de informação moro. É tão tão bom e moderno. Me lembra de um filme. Nós somos os fãs de fãs, então não é tão grande. Eu quero dizer, eu posso transformar em um carro e coisas, também. Vamos, não tenta de confiar com ela. O que você disse? Você está bem como você está, Morgana. Como você está... Cheeky-cute? Cute? Lady On, eu... Bem, nós vamos continuar isso quando vamos voltar da viagem. Eu não posso esperar para ver como a popularidade da Phantom Thieves aumentou. Mas que chaco. Como assim, nós? Estamos muito perto de conseguir um novo alvo. Eu sinto isso. Não se esqueçam de se preparar para a viagem, ok? Você realmente está parecendo uma professora agora, cara. O que você está falando dessas coisas, afinal? Eu não contei. Eu estou indo também com vocês. Pera, pera, que? Os professores pedindo para que alguns alunos do terceiro ano tomassem o lugar deles. Pera, como é que é? Eu não soube disso até agora. Algum problema? É... Eu estou feliz que você vai com a gente. Não, brincadeira. Ah, sim. Eu estava preocupada que muitos arruaceiros iriam, sabe? Sem nenhuma supervisão. Você está falando da gente. Mas... Por que eles pediram para você ir, Makoto? Parece que os professores estão ficando um pouco para trás para cuidar da parada que está tendo na mídia e tudo mais, sabe? Daqueles casos. Então, eles decidiram poder pedir para alguns alunos do terceiro ano para ficarem no seu lugar. Ao que parece, mais alguns outros alunos além de mim também irão. Ah, entendi. De qualquer forma, será incrível poder viajar para o exterior. Eu espero poder sair do Japão com um grande olho aberto para novas experiências. Será uma grande oportunidade para poder aproveitar tudo de lá. Não se esqueça dos meus souvenirs. Mono está meio mal, né? Ele está meio sad. Enfim, eu não vou dar muita atenção para ele agora. Eu não quero dar atenção para esse carinha que está aqui também agora. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Aproveitar que ele ainda não me viu, senão ferrou para a gente. Então, é... Gente, obrigado por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, eu falo com a Cat, tá legal? Eu falo com ele e nós iremos finalmente aumentar o nosso kindness também. Assim eu espero. Bom, muito obrigado por assistirem esse episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio. De Persona 5 Royal. Hoje iremos fazer as nossas bagagens para o Havaí e... Eu não sei o que mais. Eu não lembro mais como é que termina a vida.